Hoje eu vou acabar com você, não vou deixar que destrua a humanidade. Humanos não passam de escória e eles devem ser eliminados. O vigilante de uma creche atiou fogo a um grupo de crianças em Janaúba, no norte de Minas, e depois incendiou o próprio corpo. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. Por volta das 10 horas da manhã, o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, atiou fogo a várias crianças. E depois incendiou o próprio corpo. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. A mãe do Brian é muito jovem, tem 24 anos, a Verônica, e ela segurava o filho quando os bandidos disseram para ela, ele precisa parar de chorar. Para transformar o mundo, o universo e até este planeta em um paraíso muito mais belo, eu irei eliminar os humanos. Ele escondeu a cabeça no braço da mãe e o bandido encostou o revólver e atirou a si mesmo. Não é certo. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Jamais eu serei capaz de aceitar esse erro de Deus. Meu Deus, este é um mundo nas garras do mal, este é o circo de Nero, é a paixão pelo ódio, é isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenés nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. O morador de rua está caído e sem poder se defender. Ele é agredido covardemente com chutes, socos, pauladas. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam para mim. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta para a gente enlouquecer. Você já viu como é que é lá fora, Murray? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Por que você matou metade do planeta? Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Vou mostrar uma cena chocante. Um homem foi flagrado no momento em que coloca fogo em um morador em situação de rua que estava dormindo, inclusive. Uma baita povardia. Você é insano. Pequeno é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Pai, perdoa-os. Eles não sabem. Eles o fazem. Necessita de correção? Você não sabe isso. Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer a rua. Olá! Obrigado.